paz deus a todos né agradecer os 500 inscritos né no canal que foi essa semana foi meio corrida acabei não tendo tempo né mas eu queria agradecer os irmãos aí que tá junto com a gente aí né tô aqui no estacionamento aqui do supermercado né tô esperando a esposa aos filhos aqui ó o Samuel aí profeta Samuel aí tá o Isaque lá atrás o Isaque tá fazendo a baguncinha dele né Isaque Isaque fala paz deus pro irmão paz deus irmão oh amém ó o profeta aí então a gente queria agradecer os irmãos aí pelos 500 inscritos e tamo junto aí vamos continuar postando o hino né e a alegria nossa é tá postando os hinos aí e os irmãos continua com a gente aí tá bom é grande a nossa alegria de tá postando os hinos aí né canal nosso é simples tudo mas estamos louvando a deus aí mostrando né pedacinho dos hinos até mesmo quando dá a posto do hino inteiro mas eu tô muito feliz aí de ter essa marca de 500 inscrito né 520 agora mas tamo junto aí tá bom Deus abençoe a todos ora adeus por nós aqui é o irmão Davi né saudação a todos da família e com a paz de deus a todos da família e com a paz deus a todos da família e com a paz deus a todos da família e com a paz deus a todos da família e com a paz deus a todos da família e com a paz deus a todos da família e com a paz deus